Música Todas as paróquias da Diocese de São João del Rei realizaram uma programação para celebrar o dia de finados A Catedral Basílica de Nossa Senhora do Pilar também teve várias celebrações para lembrar a data e dentre elas, a missa hoje pela manhã no Cemitério das Irmandades ministrada pelo Bispo Dom Célio de Oliveira Goulart que contou sobre como surgiu a celebração na Igreja Católica Desde o início da Igreja, sempre os falecidos foram lembrados pelos cristãos lembrados no sentido de oração para eles como também fazer memória daquelas pessoas que marcaram a vida das famílias de uma comunidade cristã e aí então realmente tornou-se uma tradição celebrar durante o ano, no dia 2 de novembro como dia dos nossos falecidos, dia dos finados Dom Célio também explicou a importância de dedicar um momento para os entes queridos que já partiram Primeiro momento, de fato, para que nós possamos louvar e bendizer a Deus pela vida daquelas pessoas que marcaram a nossa vida na família, nossos amigos É como também, como a Igreja nos pede que nós rezemos pela remissão dos pecados dos falecidos Certamente muitas pessoas não tiveram a graça de estar de bem com o Senhor Então nós rezamos, estamos pedindo o perdão a Deus pelos pecados dos nossos irmãos falecidos para que possam ser retimidos e assim participar da glória eterna E também ao celebrar afinados Nós queremos proclamar nossa fé na ressurreição Nossa vida é uma vida para sempre Nossa vida aqui neste mundo é uma vida passageira Tudo passa muito depressa Nós fomos feitos para a imortalidade E quem confirma isso para nós é o próprio Jesus com a sua ressurreição Hoje em dia também para nós reafirmarmos a nossa fé na ressurreição de Jesus Ele venceu a morte e nós também devemos vencer a morte com Ele No sentido então de que um dia estaremos participando plenamente dessa glória eterna E para a celebração da missa, a Orquestra Ribeiro Baços ensaiou um repertório especial composto pelo renomado músico são joanense Padre José Maria Xavier São João do Rê é muito rica nas suas tradições E o finado não seria diferente Então nosso compositor são joanense Padre José Maria Xavier Compôs uma missa de réquim, que é a missa dos mortos, dos difuntos Então tem as partes próprias Quíria, gradual, sequência, sâmbitos, a news day E aí durante essa missa de hoje, agora às 8 horas Nós vamos tocar todas essas partes E na íntegra a missa do Padre José Maria Xavier Padre Geraldo Magela destacou sobre a fé dos são joanenses Nessas datas comemorativas da Igreja Católica O povo são joanense é profundamente religioso E vive os princípios religiosos no seu dia a dia Vai ritmando a vida nesta fé que professa em Deus Então hoje é um dia muito especial A gente professar a fé em Deus Porque um dia, humanamente falando, é um dia difícil Um dia de muita saudade O coração fica apertado E é só pela fé em Deus que a gente consegue continuar caminhando Na certeza de que essas pessoas que não são tão caras Estão junto dEle E nós vamos caminhando também para o encontro dEle E num dia frio de brisa leve Os fiéis viveram um momento de reflexão Como o de Márcia Viviane de Carvalho Que participava da celebração para orar por seus pais e irmão E também para agradecer pela sua vida Já que teve que ficar muito tempo internada devido a um AVC Na verdade eu acho que para a gente representa A gente dá coração da gente pela pessoa Acalma a alma da gente Porque infelizmente é um momento que a gente não pode fazer mais nada por aquela pessoa Mas a gente pode pelo menos acolher no coração da gente Que a gente está aqui e reza pelos mortos Para que Deus dê um descanso para eles Ano passado eu não consegui vir, que eu ainda estava doente E tem pouco que eu recuperei, estou recuperando E o ano passado foi muito triste para mim Porque eu queria vir e não teve jeito Mas a gente vê que Deus faz por nós Na época eu já não tinha minha mãe Não tinha meu pai, meu irmão Mas eu tinha outra família que cuidou muito de mim E hoje a gente tem que agradecer a Deus por estar vivo Para estar bem Dom Célio deixa uma mensagem Para todos aqueles que sofrem pela perda de alguém Para todos então que nesse dia lamentam ou choram Pela ausência de seus entes queridos Que fica a esperança Que aumente um dia nos encontrarmos com essas pessoas queridas E que fica para nós também A certeza de que é importante acreditar Ai daquele que não acredita na vida futura Porque essa vida então Seria muito passageira Então nós devemos cada dia nos prepararmos também Para esse encontro definitivo com o Senhor Procurar realizar bem nossas atividades Procurar corresponder àquilo que Deus pede de cada um de nós Para termos no final também uma morte feliz Procurar corresponder àquilo que Deus pede de cada um de nós Procurar corresponder àquilo que Deus pede de cada um de nós Para termos no final também uma morte feliz Procurar corresponder àquilo que Deus pede de cada um de nós Amém.